Bom dia, Brasil! Em pleno feriado nos Estados Unidos, o preço do barril de petróleo dispara mais do que 3%. O Brent em referência para Petrobras está a 87 dólares e 30 centavos, depois que Israel sofreu um ataque surpresa no sábado do grupo terrorista Hamas, levantando suspeitas de que a resposta dos judeus possa desencadear num conflito maior e mais longo. Nem Israel, nem a Palestina são grandes produtores de petróleo, mas a preocupação é que o conflito se amplie na região, comprometendo a produção de petróleo e pressionando a inflação. O Irã, por exemplo, é um grande produtor de petróleo mundial, entre 0,5% e 1% da produção total do planeta, e eles apoiam os terroristas do Hamas, então qualquer sanção, qualquer retaliação contra o Irã pode jogar o preço do petróleo para cima. Mesmo em feriado, as bolsas eletrônicas dos Estados Unidos estão abertas e estão caindo. Vem ver, lá nos Estados Unidos, o Dow Jones está caindo 0,63%, o S&P 0,46%, e a Nasdaq 0,6%, o S&P cai meio. Lá na Europa, na média, as bolsas estão caindo 0,4%. E no meio dessa versão a risco adicionava, os investidores estão correndo para a segurança do dólar, o dólar está subindo 0,4%, também estão correndo para o ouro, o ouro está subindo 1% nessa manhã. Ao contrário, o minério de ferro, com esse novo conflito, e com a crise imobiliária da China, na volta de 10 dias de feriado por lá, caiu firme, caiu 2,75% em Dalian nessa madrugada. E o Banco de Israel, depois que a bolsa mergulhou lá em Tel Aviv, quase 7% no domingo, lá funciona no domingo, lançou um programa sem precedentes para dar suporte para o mercado. Eles vão injetar 45 bilhões de dólares para ajudar na bolsa por lá. O Banco de Israel informou que vai fazer isso. Hoje a bolsa já está com 0,5% de alta. Por aqui, o diretor de política monetária do nosso Banco Central, Gabriel Galípolo, vai falar num evento e pode comentar sobre a inflação e sobre a taxa de juros. Eu sou o Pablo, bons negócios, a força touro que está cheio de juros, força tourinho, força touro, força Israel.